Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, quebra de rotina, antes de mais nada já peço aquele seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento, se é a primeira vez que você passa por aqui, já peço que você se inscreva nesse botãozinho vermelho logo abaixo, pessoal, tem uma bomba para trazer para vocês, tá bom, uma previsão aterrorizante do nosso querido vidente Carlinhos, que trouxe novas revelações que eu vou trazer para vocês, se você quiser fazer uma consulta com ele, o número vai aparecer aí durante o vídeo, tá bom, e o canal do Carlinhos, fica sempre na descrição do vídeo, e pessoal, é muito sério o assunto que nós vamos tratar nesse vídeo, com essa previsão terrível que o Carlinhos teve, mas como ele mesmo fala, né, às vezes ele tem essas visões e ele tem que falar, vou rodar o vídeo, volto com vocês, pode rodar. Para poder dar um alerta, dar um toque para você que é indígena, a você que mora aí bem no meio do mato, você que depende do mato para poder dar roça, você que depende aí que é indígena, eu estou dando um recado para as autoridades brasileiras, tomaram o máximo de cuidado, porque eu vejo, infelizmente, alguma coisa muito grave acontecendo com a área indígena, que não é nada a ver com fogo, não tem nada a ver com doença, mas tem a ver com o ataque de fazendeiros ou pessoas que venham tentar tirar a vida de indígenas. Então, lembrando a todos vocês aí, vocês aí que mexem com a área indígena, tomem cuidado vocês aí, os indígenas, tem que tomar cuidado, porque eu vejo, infelizmente, esse pessoal por ganância de ouro e fazenda, então, em tomar as terras indígenas, eu vejo uma chacina muito grande vindo pela frente aí, envolvendo indígenas, então, a vocês que são autoridade, que cuidam, o IBAMA, até mesmo o pessoal que cuida dos índios, o IBAMA que cuida das florestas, mas que também tem que estar dando uma olhada pelos indígenas, então, vocês que são indígenas, o máximo de cuidado, porque eu vejo, infelizmente, algo muito grande acontecendo com os índios, tá, na nossa região brasileira, aí na floresta Amazônia, então, os indígenas, que tomem cuidado, e vocês, da FUNAI, procura ter mais carinho com os indígenas, procura observar mais o índio, comece a ter mais, mais, tá mais próximo ao índio, porque, infelizmente, a gente vê, eu vejo, tá, alguma coisa muito grande envolvendo esse pessoal por ganância de ouro, tá, fazenda, e fazendo mal, uma grande quantidade de índio aí, infelizmente, uma chacina vindo por aí, envolvendo índio, tá bom, gente? Tomara a Deus que isso não aconteça, mas, aí vem alerta, e você, de qualquer parte do Brasil, que cuida de índio, ou comece a observar mais isso, e se interceda pelos índios, em nome de Deus, fiquem com Deus. Bom, meus amigos, deixe suas opiniões aí embaixo, nos comentários, já deixa aquele like, inscreva-se aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, e até a próxima. Fala, pessoal, antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho pra você. O amado, né, e muito conhecido, o vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido aí como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube, suas mídias sociais, com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição, e o WhatsApp, também do Rodrigo Tudor, estará aparecendo aí na tela, caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos, e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo, faça sua consulta, ou então, passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição, e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade, porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima.